Nesse vídeo eu vou te ensinar como editar uma arte em formato de template, tanto no Photoshop quanto no Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal CEDUK. E nesse vídeo ele na verdade vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Você que me segue há tanto tempo vai ganhar um pack de artes totalmente editáveis, que você pode editar tanto no Photoshop quanto no Photopea. Nesse vídeo eu vou estar usando o Photopea como referência, mas tudo que eu ensinar aqui no Photopea pode ser feito no Photoshop sem problema algum. Mas antes de te ensinar como editar esse template dentro do Photopea, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho, caso ainda não tenha feito nenhuma dessas duas coisas. Dessa forma você irá ajudar e muito o canal e sempre será notificado todas as vezes que eu postar um novo vídeo. E para não perder a viagem já senta o dedo no like, pois eu tenho certeza que você vai gostar e muito desse vídeo. E é dessa forma que você vai ajudar o canal a crescer e garantir que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos semanalmente para você. Então, bora para a prática. Como você vai receber um pack de artes totalmente editáveis, eu quero te mostrar como é que você pode abrir o arquivo e fazer as modificações que você desejar. Uma vez que você entender a forma de editar, vai ficar fácil para você editar todos os outros e ajustar de acordo com a tua necessidade. E isso só foi possível graças a um parceiro nosso, um parceiro que vem ajudando muitos designers a acelerar o processo de criação de material para sua agência, para sua empresa ou até mesmo para os seus trabalhos enquanto freelancer. E antes de te apresentar, eu gostaria de te perguntar, você conhece a melhor plataforma para designers do Brasil? Se a resposta for não, então deixa eu te apresentar o Acelera Design. O Acelera Design é uma plataforma criada para designers, empresários, agências de publicidade, criadores de conteúdo e freelancers. E o melhor é que você pode usar essa plataforma mesmo sendo iniciante. Com o Acelera Design você vai criar artes incríveis em apenas 5 minutos e surpreender seus clientes. São mais de 1 milhão de arquivos que nunca te deixarão na mão e com acesso e atualizações para sempre, sem que você precise pagar nada mais por isso. Na plataforma Acelera Design você irá criar artes para redes sociais, cartões de visitas, stories, logomarcas, cardápios e muitos outros tipos de artes. E o melhor de tudo é que o valor cabe no seu bolso, pois com uma única venda você tira todo o dinheiro investido. Então o que você está esperando? Garanta já o seu acesso ao Acelera Design, pois esse valor é por tempo limitado. Acelera Design, a maior e melhor plataforma para designers do Brasil. Pronto, feitas as devidas apresentações, eu vou então abrir um dos modelos do pack que eu vou estar te passando o link daqui a pouco para que você possa baixar e guardar na tua biblioteca. Eu vou então clicar aqui em arquivo, abrir, vou escolher aqui esse arquivo condomínio que faz parte do pack que eu estou disponibilizando para você, totalmente gratuito. Vou clicar em abrir e vou carregar ele aqui no meu Photopea. Vai ser o mesmo procedimento que você deve fazer no Photoshop. Uma vez aberto o arquivo, eu tenho ele aqui pronto. Observe que é uma arte para administração de condomínio, mas você pode perfeitamente adaptar essa arte para qualquer situação. Então isso aqui poderia ser um convite para uma palestra, poderia ser um anúncio de um corretor, um anúncio de uma aula. Quer dizer, dependendo da sua criatividade, você pode adaptar essa arte para qualquer situação. Observe que aqui do lado eu tenho uma pasta chamada arte finalizada e essa pasta, quando eu clicar aqui, eu vou expandir e visualizar tudo o que tem dentro. Pode ser que entre uma arte e outra esteja com um nome diferente, mas todas elas estão organizadas em camadas. Eu vou desabilitar tudo aqui, menos a pasta, porque senão eu não consigo enxergar o que está dentro dela. E vou começar a mostrar aqui uma por uma. Então aqui eu tenho uma imagem de fundo, que é tipo uma pintura, como se tivesse sido feito uma pintura na parede. Eu tenho aqui um retângulo. A ideia é deixar o retângulo sando mesmo para dar essa profundidade dentro da composição. E aí eu tenho um fundo escuro para separar do fundo. E aí vem a imagem, onde aqui foi usada uma máscara de corte, para que essa imagem se adeque exatamente a esse fundo preto aqui. Caso você queira, é só trazer a sua imagem para cá e substituir por essa imagem daqui. Em sequência, você vai usar a máscara de corte, nesse caso aqui, para que ele se adapte ao fundo preto. E aí vem uma camada de ajuste, do tipo degradê. Essa daqui você não deve mexer. Você pode até alterar. Basta dar dois cliques aqui e você faz a alteração aqui no mapa de gradientes. Aí fica o seu critério. Mas se quiser ter as mesmas tonalidades desse mapa, você não vai mexer, obviamente. Aqui eu tenho um outro retângulo, dessa vez um pouco mais fino, dando aqui mais estilo e movimento à composição. E aqui eu tenho uma outra camada, que na verdade é uma cor sólida, dando um pouco mais de coloração. Mudando um pouquinho, deixando mais azulado. Se você não quiser essa cor, basta inserir uma outra camada e modificar a cor. Lembrando que essa camada está aqui com um blend mode, um modo de mesclagem do tipo tela. Porque se ela estivesse aqui normal, a imagem não ia ter tanto efeito. E também a opacidade está em 30%. Se eu aumentar para 100%, eu só vou ter esse fundo, que na verdade aqui está todo cheio de ruído. Então, é interessante manter, deixa eu desfazer aqui, os efeitos aplicados. Ou você pode colocar o efeito que você desejar. E aqui eu tenho o texto, que se você não gostou da posição, você pode alterar. Se você não gostou da fonte, você pode alterar. É totalmente editável. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao abrir os packs, é justamente dar uma olhada geral no que tem e tentar identificar. Se você achar que não está organizado como você gostaria, dá uma organizada e deixa com a tua cara. E seria interessante, antes mesmo de fazer qualquer alteração, vir aqui no menu arquivo, escolha a opção salvar com PSD. Escolhe o local que você quer salvar, mas muda o nome. Porque dessa forma você mantém o arquivo original intacto. Ele não vai sofrer modificação alguma. Vou cancelar aqui e é isso. Eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo, o link para aquisição do Acelera Design, onde lá você vai encontrar mais de um milhão de arquivos prontos para serem usados. E lá também tem vários cursos e tutoriais, para que você possa aprender tanto como criar artes, como também como editar essas artes. E também na descrição do vídeo você vai encontrar o link para que você possa baixar o pack de artes que eu mostrei nesse vídeo totalmente gratuito. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei como fazer uma edição de um PSD, de um template em formato PSD, que pode ser feito tanto no Photopea quanto no Photoshop. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que você possa ajudar meu, o seu, o nosso canal a crescer. E pode ter certeza que quanto mais crescermos, mais conteúdos eu vou trazer para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.